Green Center que significa um lugar de sonhos, um centro de sonhos, Los Angeles. É um lugar que começou no hospital que estava praticamente abandonado, destruído e um jovenzinho de pouco mais que 20 anos comprou esse lugar. É uma história incrível porque não tinha nenhum centavo e Deus deu quase 4 milhões para ele para comprar esse lugar. E hoje está fazendo uma grande diferença não só em Los Angeles, mas em todos os Estados Unidos, afetando todo o país com recuperações de todos os tipos de pessoas, com todos os tipos de problemas. E maravilhoso, é algo impressionante. Green Center, Los Angeles. Acabamos de ouvir o testemunho de algumas meninas de 20 anos que começaram a tomar heroína quando eram 15 anos em Las Vegas, depois heroína com metapentanil e realmente em drogas absolutas. Acabamos de ouvir o testemunho de umas meninas que foram traficadas no tráfico de sexo e as vidas transformadas. Aqui dentro tem escolas, elas sonharam outra vez, elas perderam todo o valor como pessoa, mas aqui elas foram restauradas. É uma história muito linda. Meninas com crianças de 5 anos de idade e as lágrimas descendo os nossos olhos de ver o que Deus está fazendo nas vidas delas. Esse aqui é o caminhão deles de saúde, que vai nos lugares mais necessitados, com doutores grátis para ajudar os vizinhos daqui, as pessoas que têm grande necessidade. E ali estão os caminhões de comida, todos os dias alimentando milhares e milhares de pessoas, tudo grátis. Não tem nenhuma ajuda do governo. É ajuda totalmente do corpo de Cristo, de todas as igrejas, de todos os crentes. Um trabalho totalmente maravilhoso, humanitário, para a glória de Deus. Então, esse é o Centro de Trabalho, em L.A., em Los Angeles. We decided, we decided. Matthew Barnett. Matthew Barnett. That was my daughter, but she's moving to the Midwest. That's pretty good. Make a difference. No santuário, para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim eu te contemplo. No santuário, para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Essa aqui é a igreja do Dream Center, de Angelo's Temple. Originalmente, essa igreja era de Amy McPherson. Obrigada, obrigada.